Um ano depois da crise humanitária no território Yanomami, o governo federal une esforços para proteger as comunidades. Uma comitiva do governo federal esteve na terra indígena, em Roraima, para anunciar ações permanentes que contam com investimentos de mais de um bilhão de reais. As ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara e do meio ambiente, Marina Silva, e também o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, visitaram o território indígena Yanomami nesta quarta-feira para avaliar a situação da população após um ano da crise humanitária. O governo anunciou que vai investir mais de um bilhão de reais em ações de assistência aos indígenas e uma casa de governo permanente será criada para gerenciar o conjunto de medidas e ainda servir de suporte para as ações dos agentes de saúde da FUNAI e do IBAMA. Os representantes das aldeias agradeceram as ações emergenciais e reforçaram a necessidade da manutenção, da proteção e defesa dos povos indígenas.